O Senhor é a poção da minha herança O Senhor é a poção da minha herança Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor Ó Senhor, sois minha herança e minha taça Meu destino está seguro em vossas mãos O Senhor é a poção da minha herança O Senhor é a poção da minha herança Eu bendigo o Senhor que me aconselha E até de noite me adverte o coração Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se o tenho ao meu lado, não vacilo O Senhor é a poção da minha herança O Senhor é a poção da minha herança Vós me ensinais vosso caminho para a vida Junto a vós felicidades sem limites Delícia eterna e alegria ao vosso lado Delícia eterna e alegria ao vosso lado O Senhor é a poção da minha herança O Senhor é a poção da minha herança